Olá amigos e amigas do canal Marcenaria Uma Vez Vale De novo aqui, Pedro Cesar Vale E hoje eu estou aqui na minha casa Onde eu acabei de terminar a reforma do meu banheiro E esses vídeos da reforma do meu banheiro Estão lá no canal da minha esposa Alissa Vale Eu vou deixar aqui nos cards O link da playlist Da reforma do banheiro Mas hoje está aqui O meu armário de banheiro que eu fiz Para instalar ali E eu achei legal, ontem até Eu conversei com os amigos no grupo do WhatsApp E achei legal algumas coisas que eu fiz nele aqui E mostrei para eles E resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês também Como eu fiz esse armarinho E como eu fiz principalmente a instalação do LED Que é o que pega nesses armários É que eu resolvi fazer o LED em cima e o LED embaixo E isso é uma instalaçãozinha bem complicadinha de fazer E ainda ele tem que ter uma tomada também Porque daí eu tampei onde estava a tomada ali Então eu tive que passar para o armário Então eu vou mostrar para vocês Como que eu fiz esse armário Dessa maneira E vou mostrar também a instalação dele Dele ali no banheiro Que eu vou ter que contar com a ajuda da minha esposa Claro, para segurar ele Para posicionar ele no lugar Passar o fio que vai ter que ser passado por trás ali E vou mostrar para vocês Ok? Então vamos lá Então pessoal, bem agora Na hora que eu comecei a querer gravar isso aqui Está chovendo Mas vamos ficar com o agradável som de chuva ao fundo aí Então é isso aí Então aqui, primeiramente Esse armário eu resolvi fazer ele com portas espelhadas Que estão lá atrás Está uma baguncinha aqui no escritório aqui de casa Mas é porque eu estou fazendo aqui de Minha área de trabalho para poder montar esse armário Então eu fiz ele com as portas espelhadas Vai ter uma porta espelhada aqui Uma no meio E a outra aqui E vai ser um tamponamento dos lados De 18 milímetros E aqui por cima também Vai vir o tamponamento de 18 milímetros aqui Para fixar ele na parede Eu vou usar essas cantoneirinhas Coloquei uma na parte de cima Uma aqui na parte de baixo Em diagonal, né? E aqui desse lado também Fiz uma lá em cima E outra ali embaixo Ali naquele lado ali Eu fiz a instalação Que vai ter que ter O interruptor dos LEDs E a tomada Que eu vou usar aqui Diferente do armário que eu mostrei aqui De armário de banho que eu mostrei aqui no canal Que eu fiz as trateleirinhas com Com um pino Que eu usei até um parafuso como pino Que fez um canal para não aparecer Como é meu esse daqui Como eu quis fazer dessa maneira Eu fiz com um pino de prateleira mesmo Que eu posso até mais tarde Mover de lugar se eu precisar E eu fiz com um pino de prateleira Aqui do meio ainda não dividi Porque a gente vai estudar Qual que é a melhor posição Das prateleiras Então eu coloquei os pinos aqui Aqui na parte de trás então Dá para notar que Eu fiz um rebaixo no fundo De 6 milímetros Para que essa fiação Passe por trás Aqui do lado está a fonte Aquela fonte que eu já mostrei Num vídeo aqui também Que é uma fonte slim né Fininha Eu segurei o fio aqui Tudo com fita E as fitas descolaram Que eu fiz isso de noite Então vou ter que colar de novo Tá mas a fonte está aqui E como eu interrompo a fonte Eu tive que ligar lá No interruptor que fica daquele lado E esse preto aqui É o da energia Que vai para a fonte Lá na energia E eu vou ligar ele aqui Quando eu puxar a energia A energia que está atrás A posicionada mais ou menos Aqui assim Atrás do armário Eu vou passar os dois fios Lá para o interruptor E daí de lá Eu vou pegar a energia Para a fonte também E para a tomada E esse daqui É o que vai Ligar e desligar A fonte Antes de chegar nos LEDs Como eu já mostrei isso Aqui no canal Então Como eu fiz esse rebaixo De 6 milímetros Na direção Onde que está As cantoneiras Eu fiz esse enchimento aqui Nos 4 lugares Para que essa parte Fique encostada Na parede E o parafuso aperte Se eu não coloco Isso daqui A hora que eu parafusasse O parafuso lá Por mais que o fundo Estar parafusado Ia puxar o armário Ia puxar o fundo do armário E podia até Soltar a própria cantoneira Da lateral do armário Então Tem que ter O encosto Desta peça Na parede E aqui então Lá por baixo Eu fiz um rebaixo Pro LED Né Aqui em cima Também eu fiz Ó O LED É uma luz branca Esse LED aqui Que já está Descolando aqui também Essas fitas E olha que eu gostei Da Da cola Que estava nela Eu acho que não vai descolar não Parecia bem boa Tem uma fita dupla face Nela aqui Bem boa E descolou só aqui Eu acho que Não vai ter problema não Vamos ver Então eu vou lá Instalar agora Vou mostrar para vocês O lugar Onde ele vai se instalar Então aqui agora Dentro do banheiro Vai ter um eco Porque o banheiro é pequeno Mas eu tenho que falar O que eu vou falar aqui agora Então ele vai nesta Parede aqui E esses fios Eu vou jogar ele Aqui Na parte que vai ter O interruptor Coincidentemente As prateleirinhas Que vão dentro do armário Dão certinho a altura Que estava o antigo armário Por sinal aqui E para que eu possa Colocar essas prateleirinhas Aqui Enquanto eu posiciono O armário Elas não caem Eu ia colocar Uma fita dupla face Mas eu não tenho Eu fiz com fita isolante Mesmo aqui Só para segurar aqui Até eu conseguir colar Ou parafusar o armário Ele já não vai cair daqui Tão fácil Então enquanto eu coloco O armário Aqui parafuso Agora eu vou Então Parafusar esse armário Na parede Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto